De volta com Viver Bem. O assunto agora é alimentação. Um verdadeiro raio-x sobre o tomate. O tomate está entre as hortaliças mais utilizadas no mundo. Quem costuma consumir esse vegetal tem uma fonte de vitaminas A e C e de sais minerais como potássio e magnésio. Isso não só no tomate fresco, mas também no seco encontrado em conserva. Tomate seco é um tomate fresco, só que ele sofreu um processo de industrialização e foi adicionado sódio, como outros temperos também, para dar a questão dele se tornar um condimento. Então é para a gente estar utilizando ensaladas, para melhorar um pouco mais o sabor das preparações. Então a gente deve consumir, mas sempre com moderação. Mas para os hipertensos, esse tipo de tomate deve ser evitado. A preocupação que o tomate seco pode gerar é para as pessoas que têm pressão alta, ele pode gerar um pouco mais de pico desse aumento dessa pressão. Da mesma forma que as pessoas que têm facilidade de reter líquido no corpo, ele pode também estar auxiliando essa retenção de líquido devido a conteúdo de sódio. Então, por ele ser mais compacto, por ele ser mais seco, a gente come em maior quantidade. Então, consequentemente, a gente vai estar consumindo mais calorias. Com tantas vitaminas em sua composição, o tomate só pode nos trazer inúmeros benefícios. A nutricionista Erika Mello destaca os mais importantes. Todos eles são fontes de vitamina C, o potássio, também nós encontramos, e principalmente o antioxidante, que é o fitoquímico, que é conhecido como licopeno. Que esse é importante por ação de prevenção de doenças, como as doenças de câncer, principalmente o câncer de próstata. A atuação do tomate se estende ainda à prevenção de doenças coronarianas. Por ser antioxidante, ele contribui na diminuição da oxidação lipídica, previne a aterosclerose, que é um tipo de esclerose ou endurecimento de artéria, e melhora os níveis de HDL, prevenindo as doenças cardíacas. Uma pesquisa realizada por especialistas britânicos sugere que duas refeições por dia à base de tomate pode ajudar na prevenção contra os efeitos malésticos do sol. Participantes que haviam consumido a massa do tomate por três meses tiveram a proteção contra os raios ultravioletas aumentada em 33%. É preciso atenção na hora de comprar. Fique de olho no aspecto do tomate para evitar a perda de nutrientes. Ele tem que estar na sua forma, com a sua casca toda limpa, né? Evitar aqueles tomates que têm aqueles machucados ao redor dele, porque na hora que ele já apresenta esse machucado, ou está um pouco mais amaciado, ele já perdeu um pouco dos seus nutrientes presentes. E, precemente, sempre a gente comprar o tomate um pouco mais avermelhado. Aquele tomate alaranjado significa dizer o quê? Que ele sofreu o processo durante o transporte de temperatura elevada e por isso que ele perdeu um pouco essa coloração. E aí ele também perde um pouco dos seus nutrientes. E não para por aí. O transporte do supermercado até em casa exige atenção também. E não é só isso. Antes de chegar à mesa, essa hortaliça deve ficar livre de germes e bactérias. Ainda de acordo com a nutricionista, prefira os tomates orgânicos. Saia o do supermercado, né? O do mercado onde você adquiriu o tomate. Nunca coloque o tomate embaixo no carro. Deixe as outras compras mais pesadas embaixo e coloque sempre o tomate em cima. Para ele ser uma fruta delicada, ele pode amassar, né? E aí quando você chega em casa, o tomate já não está tão novinho como você adquiriu no supermercado. E chegando em casa, a gente tem que fazer inicialmente a higienização. Então, colocar o tomate no hipoclorito de sódio, deixar agir por 15 minutos, posteriormente retirar esse excesso com água corrente e a gente pode estar fazendo o uso dele. O uso do hipoclorito de sódio é para retirar os micro-organismos. Então, ele não retira o agrotóxico possível no tomate. Então, se a gente puder dar preferência e tivermos a oportunidade de comprar um tomate orgânico, a gente vai estar sabendo que a gente vai estar adquirindo um tomate. Quente todas as vitaminas, todos os minerais presentes e ainda mais, sem agrotóxico. E uma dica, existem formas de preparo que podem ajudar na absorção dos nutrientes desse vegetal. Quando sofre processamento, o tomate apresenta maior concentração de licopeno, favorecendo seus efeitos benéficos. Assim, o extrato de tomate, as sopas, os sucos e os frutos mais maduros são mais ricos.